Música Este espaço é dedicado a celebrar e fortalecer as mulheres em todas as áreas das suas vidas. Nós reunimos várias mulheres da comunidade brasileira em Dublin para discutir sobre sexualidade, sobre o nosso corpo e sobre o Tantra, que é uma massagem maravilhosa. Dantes como esse, em que a gente está uma ao lado da outra agregando, é muito, muito importante. Não é sobre a gente ser tudo igual, é exatamente sobre sermos diferentes e o que cada um de nós traz para o jogo. Falar sobre sexualidade ainda existe um tabu independente do país. E aí quando todo mundo se une, a gente consegue perder a vergonha e falar um pouco daquilo que a gente sente. Ainda existe um tabu gigantesco quando a gente fala de mulher e de sexualidade. Música O conhecimento tem que ser compartilhado. Eu trabalho 100% com mulheres e vendo essas mulheres, o tanto do sofrimento delas, não o conhecimento do seu corpo, a gente veio trazer esses temas. Hoje eu trouxe o Tantra, que é uma filosofia e ainda tem tanto misticismo sobre o Tantra. Esse tipo de evento é muito importante para trazer autoconhecimento, mas também quando todo mundo se une, empoderamento é bem diferente. A gente falou aqui hoje sobre libido, sobre sexualidade e essa conexão que é tão importante com a nossa saúde mental. Sexualidade não é só sexo, não é só biologia, é também como a gente está se sentindo, essa libido de viver. Eu trouxe um pouco da minha história relacionada ao distúrbio alimentar, como eu mudei a minha visão em relação ao exercício, para trazer saúde e longevidade e não como uma condição para o meu corpo. Isso é muito gratificante ver um monte de mulher super forte conquistando o seu espaço, o seu lugar, no país que não é o nosso. Isso é o estar em casa. Faz com que a gente se sinta segura de estar aqui. É um lugar de apolimento, é um lugar que a gente se encontra, que não existe competição, que eu sei que eu posso vestir o que eu quiser. Música Vamos dar a mão uma para a outra? Eu acho importante as mulheres se sentirem unidas, principalmente porque nós estamos longe dos nossos familiares. É muito legal ter esse evento porque a gente se reconecta com as pessoas que são da nossa origem. Quando você tem um acolhimento, quando você tem outras pessoas ao seu redor que te dão esse apoio, entender a dificuldade de cada uma, a dor de cada uma, dando esse afeto para o nosso íntimo feminino. Vamos começar essa nova jornada. Aqui a gente tem que se unir. Independente de quem faz mais ou quem faz menos, a gente está fazendo o melhor que a gente pode, se alinhando, se ajudando, se respeitando, se dando essa força. Porque não é fácil morar num país que não é o nosso país. Que a gente dê as mãos para que a gente consiga ter essa união, esse contato, que a gente tenha confiança uma na outra para conversar. Acho muito importante a gente estar junto, sempre conectada com a mulher. A gente precisa disso. Este evento é uma oportunidade de crescimento, aprendizado e conexão. O meu intuito na minha profissão é ajudar outras pessoas que talvez estejam passando por isso. Falta um pouco disso ainda. E esse tipo de evento une todo mundo. A gente lembra, agradecer a nossa família, nossos pais, nossa mãe. que é tão importante na nossa vida. Que a gente sempre vê a mão, que a gente confia uma na outra e puxe uma outra para frente. Todo mundo aqui tem coisas lindas. E vocês estão aí para protagonizar a vida de vocês. Vamos pegar uma no braço da outra e vamos seguir em frente. Faremos mais eventos desse. Que a gente viu o quanto as mulheres têm a necessidade de estar uma do lado da outra. F Independence, C Randy! E aí 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 Obrigado.